E aí, caralho, chupa que é de uva, chupa, chupa, chupa que é de uva, hum, hum, desculpa gente, foi mal, peço perdão, por isso que não tá tendo sub, né, porra bicho. Bora galera, pra gente meter o filmizado daqui, ó, ficou bonito essa cor, hein, ó, cala aqui debaixo, mano, adoro, ó, o Porsche, vamos puxar esse tablet aqui, ó, veículo bonito. E já anunciava pra venda esse aqui já, né, já que tá aí, vamos ver quanto que vai dar. É, cusca azul, vendi por 160, vou vender por 300. É, dobrei, né, dobrei o valor, dobrei, dobrei. Quatro meses sudoeste, tenho a dizer que não sei como que eu continuo dando sub. Mano, eu quero saber, cadê todo mundo falando nesse chat agora? Você que tá na televisão, em casa, que não deu fusta imensas, que tá assistindo essa live de conteúdo duvidoso. Desse jogão maravilhoso. Pode falar, pode falar, eu sei que você gosta desse game. Todo mundo, todo mundo, sem parar. Nossa, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Nossa, todo mundo, todo mundo, todo mundo, eu quero ver esse chat travar. Nem paro, eu entro direto. Nossa, que coisa maravilhosa. Vamos lá. Que coisa maravilhosa, esse carro, velho. Não? Ferraris. 220, 450. Um, dois, três. Pode vir, pode chegar. Tá aberto pra vocês. Vem, ó. Deixar tudo limpinho, tudo no esquema, tá? Tudo no, 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 revezguei, ó. Só vim. Não tem nem erro. Pode, pode chegar pra, pra comprar, tá? Pô, esse, esse mendigo aqui no, né, o Piozinho, né? Não tem mais o Piozinho o nome dele. Cadê todo mundo? Não vi. Deixa eu ver. Como eles estão falando mesmo? Cadê os post-time messages? Cadê os subs, mano? Os nossos subrizão. Quanto é que você quer pagar, meu camarada? Vamos ver quanto você vai pagar na Fish Motors. 255? Cara, não foi ruim, não. 280. Um, dois, três. 280 pra você. Vai embora. Leva. Quase dobrei. Ganhei 160 mil. Já paguei os dois carros, já. Nossa. Ferrarizada pra tu, meu camarada. Pra sair gozando. Hã? 433? Eu paguei 200? Esse cara quer. 430. Leva. Um milhão! Um milhão! Ficou muito bom, mano, meu Fish Motors. O que vocês acharam? Uma nota assim, pô, pra minha... É que não dá pra mexer mais na arquitetura. Meio que eu já zerei o que eu podia zerar do game, tá ligado? Ah, aqui meio que eu zerei o game, pô. Não tem mais o que eu fazer. Aqui eu vou ficar gerando conteúdo com um jogo que já zerei. Comprei todos os carros. Fiz um milhão. Não tem como subir mais. Eu meio que... O jogo tá em beta ainda. Tipo assim, ó. Vou mostrar uma parada pra vocês. Não, tem como comprar... Tem como fazer corrida? Ah, então tem coisa pra fazer ainda. Então maneiro. Então gostei. Então gostei. Gostei, 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 gostei. Gostei. Gostei.